Você já percebeu que algumas palavras do português terminadas em ante e ente são bem parecidas em inglês? E o mais interessante, essas palavras têm o mesmo significado. Veja! Presidente, urgente, agora com a terminação ante, arrogante, consoante, constante, diletante, elefante, estudante, importante. Restaurante, triunfante, vibrante, vigilante. Essa dica de vocabulário foi muito boa, não foi?